A história começa há 300 anos, quando um grande número de fendas espaciais apareceu de repente por todo o mundo naquele dia. Incontáveis monstros que existem em lendas começaram a invadir, e reinos secretos começaram a aparecer. Foi um desastre e, durante esse desastre, a humanidade ganhou uma oportunidade, e as pessoas começaram a despertar. Pessoas sortudas com qualificações fortes podem despertar em várias profissões. Elas também podem matar monstros e explorar reinos secretos para obter recursos e se tornar mais fortes. Essas pessoas são chamadas de profissionais. Hoje é o dia em que os alunos despertam seus talentos. O professor Liu, que realizou o despertar, então chamou um aluno chamado Lin Leo para subir ao palco. Lin Leo então caminhou em direção ao palco com empolgação e confiança. Ele é o nosso protagonista principal, um homem que não é deste mundo e afirma que é obviamente a existência mais especial entre todos os alunos. Enquanto ele caminhava em direção ao palco, já esperava que as pessoas ao seu redor naquele momento ficariam invejosas do que ele poderia despertar. Depois de ser uma pessoa comum por tanto tempo, agora é a hora de ele ascender ao ponto mais alto e começar uma nova vida. Ele então segurou a bola do despertar e uma luz brilhante apareceu, fazendo todos não o verem devido à luz ofuscante que emergia. Os alunos esperavam que ele despertasse uma profissão de combate. Alguns alunos ficaram com inveja, pois nunca esperaram que Lin Leo, que normalmente era quieto, despertasse uma profissão tão poderosa. A luz desapareceu. Após um minuto, Lin Leo estava olhando para cima e assumiu que esse seria o passo mais importante para ele. A janela do sistema então apareceu, mas ele ficou confuso quando descobriu que sua profissão era apenas um sacerdote de classificação de parabéns a Lin Leo por seu despertar bem sucedido, uma profissão de suporte, o sacerdote de classificação de, declarou o professor Liu. Lin Leo saiu e ouviu os alunos dizendo que a profissão de sacerdote é uma profissão de cura que cura feridas, cura doenças e elimina condições anormais. Alguns mencionaram que apenas garotas podiam despertar essa profissão e nunca pensaram que teriam um, que é Lin Leo. Lin Leo então ouviu os alunos chamá-lo de enfermeiro masculino e ele nunca respondeu, pois estava decepcionado. Havia alunos do sexo masculino que se aproximaram dele dizendo para ele não ficar deprimido, pois a profissão de sacerdote é melhor do que conseguir uma profissão de cozinheiro ou faxineiro. Além disso, a maioria das pessoas nem sequer tem uma profissão, profissões extras como essa são difíceis de encontrar. Além disso, o enfermeiro é o principal protetor de toda a equipe, acrescentou o rapaz. Seu outro amigo também bateu no ombro de Lin Leo e o chamou de enfermeiro Lin, pedindo-lhe que mostrasse seu poder a eles. Vocês querem testar minha paciência, não é? Esperem pelo momento em que precisarem da minha ajuda. Eu vou fazer vocês sangrarem até a morte, respondeu Lin Leo irritado para os três rapazes. Os três rapazes tremiam de medo e proclamaram que não podiam ofender um sacerdote, já que um sacerdote é o salvador de vidas e supostamente uma vida extra. Que bom que vocês entenderam e joguem fora esse apelido de enfermeiro masculino, me chamem de papai, isso soa melhor, disse Lin Leo. As classificações profissionais são S, A, B, C e D, e a classificação dele é a mais fraca. Além disso, Lin Leo é um jogador de classe de suporte. Lin Leo estava tão abatido que sonhou em voar pelo céu, mas acabou ajudando outros a voarem pelo céu. Outro homem então se aproximou dele, dizendo-lhe para não perder o coração. Não se preocupe, vamos formar uma equipe para subir de nível juntos, acrescentou o rapaz. Ele é Tang Shen, o melhor amigo de Lin Leo, um cavaleiro de classificação C. Você e eu, um é sangue e o outro é carne, seremos sacos de pancada para os monstros, no máximo, acrescentou o Lin Leo. Nesse momento, outra luz forte emerge no palco, quase cegando Tang Shen e Lin Leo. Eles estavam se perguntando quem era ele, quando a luz desapareceu lentamente, descobriram que era uma moça. Descobriram que era Ing, que despertou com sucesso como princesa da neve profissional e, surpreendentemente, na classificação A. Os outros alunos estavam com inveja dela, sabendo que ela era a garota mais bonita da escola e agora também despertou em uma profissão de classificação A. Enquanto Ing ainda estava no palco, Lin Leo a observava, admirado com a moça. Isso é incrível, Ing, com esse tipo de profissão você pode escolher qualquer faculdade em todo o país, disse o professor Liu. Ing então agradeceu a ele e o despertar dos outros alunos continuou. Enquanto o despertar ainda estava em andamento, Lin Leo decidiu abrir a janela do sistema de sua irmã e verificar seu painel de atributos para dar uma olhada em suas habilidades. Ele ficou confuso quando viu uma habilidade de explosão de pele. Ing não sabe que habilidade é essa, mas o sistema disse que é uma habilidade mutada que pode fazer a pele do alvo explodir instantaneamente, ignorando 50% da defesa do alvo e causando dor intensa e dano por sangramento. Olhando para as habilidades, Lin Leo sente que é semelhante à habilidade de cura, mas o efeito é completamente oposto. Se as habilidades de cura podem curar feridas e eliminar a dor, então ele acredita que essa habilidade de explosão cria feridas e até adiciona sal às feridas. Não importa como ele olhasse, ele estava certo de que não parecia uma habilidade de sacerdote. Atualmente, seu nível é baixo, sem pontos de habilidade, novas habilidades não podem ser aprimoradas, mas agora ele estava se perguntando qual seria o aprimoramento da explosão de pele. Ele de repente estremeceu quando percebeu que sua habilidade básica original poderia ser cura e mutou para uma explosão de pele, o que significa que ele pode criar suas próprias habilidades mutadas. Ele então pegou seu telefone, acreditando que essa habilidade valia a pena tentar. Tan Shen então perguntou de repente o que ele estava fazendo e ele respondeu que estava comprando um livro de habilidades. Tan Shen então afirmou que quase esqueceu que Lin Leo ainda é um invencível rico de segunda geração. Ele lembrou que a mãe de Lin Leo era navegadora por profissão e perguntou a Lin Leo se sua mãe voltou recentemente, sabendo que a mãe de Lin Leo estava fora há anos. Lin Leo então disse não e contou que teve uma conversa com sua mãe há três meses. Ele acredita que sua mãe deve estar do outro lado do mar agora e sua mãe informou que, após essa viagem, ela poderia descansar por um mês. Enquanto isso, o professor Liu declarou que o despertar de carreira terminou. Ela então permitiu que todos fossem para casa e parabenizou aqueles que despertaram para a classe de combate. Os alunos então se levantaram e Lin Leo imediatamente correu para casa, deixando Tan Shen sem palavras. Tan Shen o chamou perguntando por que ele estava com pressa e ele então respondeu que tinha um assunto urgente. Ele fez um pedido de duas novas habilidades, então estava ansioso para ir para casa e tentar. Ansioso para ver no que ele poderia mutar. Ying e Tan Shen estavam observando ele ir embora e estavam preocupados, pois acreditavam que Lin Leo deve se sentir desconfortável após despertar na classe de sacerdote. Depois de alguns minutos, Lin Leo chegou em sua casa e o caminhão de entregas também chegou. Lin Leo então o recebeu e sentou-se no sofá, preparando-se para tentar. As habilidades que ele comprou são recuperação de sangue e cor de dor. Ele imediatamente as aprendeu e, surpreendentemente, isso realmente aconteceu. Após um minuto, ele aprendeu instantaneamente as duas habilidades. As habilidades são chamadas febre sanguínea e intensificação da dor. Febre sanguínea é uma habilidade mutada que aumenta instantaneamente a temperatura do sangue do corpo do alvo em 2-5, causando ferimentos internos massivos e aplicando efeitos negativos como coma, náusea e letargia. Intensificação da dor é uma habilidade mutada que pode dobrar a dor sofrida pelo alvo. Lin Leo estava tão empolgado, imaginando o que aconteceria se ele combinasse a habilidade de intensificação da dor com sua habilidade de explosão de pele. Ele nunca esperou que pudesse realmente ter a capacidade de mutar suas habilidades, e com essa habilidade única, ele acreditava que ninguém ousaria tratá-lo como um enfermeiro masculino. Seu telefone de repente vibrou, era uma notificação de que ele havia sido adicionado ao grupo de bate-papo do grupo de prática pré-exame, um grupo feito pelo professor Liu. Ao verificar o grupo de bate-papo, descobriu que Ying e Tang Shen estavam incluídos. Ele então concluiu que é uma maneira de reunir pessoas que despertaram a profissão de combate. O professor Liu disse-lhes para notarem que tem 10 dias de descanso e, após 10 dias, eles irão para a torre de prova para fazer o exame. Dentro desses 10 dias, a escola organizará todos os profissionais de combate para sair para treinamento e a faculdade espera que todos participem ativamente e se esforcem para elevar seus níveis ao máximo durante o exame de 10 dias depois. Para os alunos que querem se mover livremente ou têm outros planos, as escolas forneceram especialmente um local de trilha para eles. Ao saber disso, Lin-Leo ficou empolgado. No dia seguinte, duas senhoras estavam caminhando no tribunal, uma delas era Ying. Sua amiga notou que ela estava triste e acreditava que ela estava preocupada com Len-Luel, mas Ying e negou. Ainda assim, sua amiga podia ver claramente em seus olhos. Sua amiga então disse a ela que as coisas eram diferentes agora. Ela despertou em uma profissão de ranking. Após a formatura, poderia entrar em qualquer faculdade do país, enquanto Lin-Leo não poderia fazer isso. Para sua amiga, a distância entre ela e Lin-Leo seria cada vez maior. Sua amiga então a incentivou a expressar seus sentimentos o mais rápido possível, mas Ying estava hesitante. Nesse momento, um homem se aproximou delas dizendo que ouviu que Ying despertou uma profissão de ranking e esse ele então perguntou a Ying em qual faculdade ela estava planejando entrar. Ele é Yang Yohan, um mago, ele é da turma 1 e tem perseguido Ying por muito tempo. E agora, ele também despertou em uma profissão de ranking A. A maioria dos estudantes diz que eles são um bom par, mas tudo ainda depende de Ying. Yang Yohan disse, meu nome é Lyon. Ying, me chame pelo meu nome completo. Ying disse, pois em só a chamava pelo primeiro nome. Sua amiga estava olhando para ela, querendo que ela recusasse indiretamente, sem dar nenhuma chance. Ying se afastou enquanto puxava a mão de sua amiga e disse a Owen que a faculdade que ela entraria era uma decisão dela e não tinha nada a ver com him. Em ficou irritado, acreditando que ela estava fingindo ser nobre. Ele também sabia que Ying secretamente tinha uma queda por Lin-Lui. Como Lin-Lui só despertou como um sacerdote de ranking D, Ian acreditava que ainda tinha uma chance no futuro. Agora, como Ying não lhe deu nenhuma chance, ele decidiu ser implacável com ela. Nesse momento, Lin-Lui foi para as planícies dos ratos demoníacos. Esta área está localizada no noroeste da cidade demonizada. Há um grande número de ratos gigantes demonizados astutos. Os monstros são geralmente de baixo nível, então são adequados para profissionais novatos subirem de nível. Os níveis recomendados são de 1 a 20. Quando Lin-Lui chega, já há pessoas na área. Felizmente para ele, esses monstros de baixo nível estão perto de sua casa, além de ser conveniente viajar também. Ele estava planejando usar este lugar para testar suas habilidades mutantes. É necessário uma pessoa de nível 5 ou acima ou uma equipe de elite para limpar as planícies dos ratos demoníacos. Guerreiros, cavaleiros, druidas e outros profissionais que são resistentes a danos físicos terão prioridade. Além disso, equipamentos exclusivos também terão prioridade. As pessoas na área estavam ocupadas procurando companheiros, mas Lin-Lui não se incomodou. Enquanto caminhava, uma mulher de cabelo vermelho se aproximou dele dizendo que ele parecia ter a mesma idade que sua sobrinha. Você é um estudante que acabou de despertar sua profissão? É realmente perigoso aqui. Você quer formar uma equipe? Esta irmã vai te proteger, a mulher acrescentou. Mas então, Lin-Lui se afastou, agradeceu pela oferta e informou que queria caçar sozinho. Quando ele já estava longe, um homem se aproximou da mulher chamando-a de Virmã King. O homem perguntou quem era aquele garoto e ela respondeu que acabou de conhecê-lo naquele lugar. Ela disse que achou aquele garoto, que era Lin-Lui, interessante e queria protegê-lo, mas Lin-Lui não apreciou isso. Um garoto que não sabe quão alto é o céu. Há tantos novatos mortos nas planícies dos ratos demoníacos. O que há de tão interessante nesse garoto, disse o homem. E conforme a mulher, recém-despertos geralmente são muito animados e muito expressivos quando saem para sua primeira caça, mas aos olhos de Lin-Lui há apenas calma. Para ela, isso mostra que Lin-Lui não apenas tem confiança, mas também pode manter sua compostura, o que é raro. No entanto, é apenas um pequeno truque. Zhu descobriu as coordenadas daquele monstro especial. Vamos lucrar muito com essa viagem. Vamos, não deixe ninguém nos ultrapassar, acrescentou a mulher enquanto caminhava na outra direção. Quando Lin-Lui chegou à área dos monstros, ele viu pessoas lutando para combater os ratos demoníacos, pois eles tinham uma taxa de ataque muito alta. Lin-Lui estava escondido na árvore, observando o rato próximo a ele. O rato demonizado é um demônio de nível 2 com 11 pontos de poder, 12 pontos de força física, 16 pontos de agilidade, 12 pontos de espírito e 200 pontos de saúde. Suas habilidades são mordida, sede de sangue e disseminação de vírus. Criaturas afetadas por energia demoníaca tornam-se muito sedentas de sangue e cruéis. Uma vez que o número excede mil, elas podem formar uma maré de ratos aterrorizante. Embora seja apenas um monstro para iniciantes, Lin-Lui estava ciente de que seu valor de atributo é duas vezes maior do que o dos profissionais comuns e essa é certamente a razão pela qual todos formam equipes antes de vir para esta área. Nesse momento, Lin-Lui tentou sua primeira habilidade, que é a explosão de pele, criando uma forte explosão que mata o rato instantaneamente. Após eliminá-lo, foi informado que ele ganhou 60 pontos de experiência adicionais. Lin-Lui ficou sem palavras, pois nunca esperou que sua habilidade mutante fosse tão forte. Supõe-se que seja difícil para um profissional de combate comum matar esses tipos de ratos, mas ele, um sacerdote, realmente os matou em segundos. Ele imediatamente tentou novamente, usando sua febre do sangue. O rato não conseguiu resistir e vomitou o sangue, morrendo instantaneamente, e Lin-Lui ganhou mais 60 pontos de experiência. Ele percebeu que a febre do sangue não é tão rápida quanto a explosão de pele, mas ainda é poderosa, já que o rato perde sangue continuamente. Após matá-lo, ele subiu de nível instantaneamente e agora confirmou que caçar sozinho é muito melhor. Ele alcançou o nível 1, os pontos de habilidade aumentaram em 1 e ganhou 4 pontos de atributo. Para ele, ganhar 4 pontos de atributo ainda é aceitável para uma profissão oculta e, claro, ele estava mirando em conseguir mais enquanto subia de nível. Afinal, ele é apenas um sacerdote de rank D. Para uma profissão de classe de suporte, a velocidade de conjuração e os efeitos das habilidades estão conectados com a inteligência, então ele usou tudo em sua inteligência. As duas primeiras habilidades têm um bom efeito, então agora ele estava planejando matar outro rato usando sua última habilidade. Ele então atacou um rato com sua intensificação da dor. Uma fumaça roxa envolveu o rato, mas nada aconteceu. Lin Lu ficou confuso. O rato de repente avançou para ele e ele percebeu que o feitiço de intensificação da dor dobrou a dor do alvo. A dor revelou-se dolorosa, mas não teve nenhum efeito de dano. O rato pulou em sua direção e ele o eliminou usando sua explosão de pele. Eles não conseguem resistir à explosão de pele, então não há necessidade de aumentar a dor. Parece que vou ter que tentar isso nos monstros-chefes, Lin Lu disse. Após alguns dias, Lin Lu foi capaz de matar ratos demoníacos de nível 10 e ganhou muitos pontos de experiência. Cada vez que ele matava ratos de nível 10, recebia 880 pontos de experiência. Além disso, ele alcançou o nível 10 e seus pontos de habilidade aumentaram em um cada um, mas ele ganhou 4 pontos de atributo e 1 ponto de habilidade. Ele também desbloqueou uma nova habilidade. Lin Lu estava aproveitando a caça solo, já que alcançou o nível 10 em apenas 6 dias, o que é incomum. Com os pontos de habilidade que ele tinha, ele finalmente desbloqueou uma nova habilidade. Ele só tinha um ponto de habilidade, mas tinha duas opções. Primeiro, a técnica do vírus da influenza, uma habilidade mutante que pode ser aprendida no nível 10, causando ao alvo um estado de influenza severa e todos os sintomas se manifestando em um período muito curto de tempo. A segunda opção é diarreia, uma habilidade mutante que pode ser aprendida no nível 10 que pode causar infecção ao alvo com bactérias, vírus e parasitas. Para adquirir habilidades da árvore de habilidades, um caçador deve ter um nível consistente. Não é tão conveniente quanto aprender com livros de habilidades. Além disso, não há muitas maneiras de obter pontos de habilidade, exceto um dado a cada 10 níveis. Eles só podem contar com matar o chefe, explorar reinos secretos e obter alguns tesouros celestiais e terrestres. Nesse momento, Lin Lu estava curioso sobre as opções de habilidade, mas como ele é um sacerdote, decidiu escolher a habilidade de diarreia. Após escolher a habilidade, ele ouviu um rato guinchando, avançando em sua direção. Desta vez, era um líder de ratos gigante demonizado, uma raça de demônio de nível 15 com 41 pontos de força, 38 pontos de físico, 53 pontos de velocidade, 29 pontos de espírito e 2.500 pontos de saúde. Suas habilidades são mordida, sede de sangue, transmissão de vírus e invocação de enxames de ratos. O líder dos ratos gigantes demonizados, que é afetado pela energia demoníaca, é a existência mais forte entre os ratos gigantes demonizados em uma área. Lin Lu conclui que esse tornou o alvo desse monstro-chefe desde que matou muitos monstros nos últimos dias. O rato tentou atacá-lo com sua garra, mas ele conseguiu cortar sua mão usando sua explosão de pele. O líder do rato estava guinchando de dor. Lin Lu, ao mesmo tempo, confirmou que a explosão de pele é uma habilidade que ignora a defesa. Ele então atacou o líder do rato com a mesma habilidade combinada com a febre do sangue e a intensificação da dor. O líder do rato estava com tanta dor que Lin Lu estava olhando para ele, acreditando que pelo menos 10 profissionais de nível 10 comuns são necessários para lidar com ele, mas parece que ele pode derrotá-lo com suas poderosas habilidades mutantes. Enquanto ele estava atacando o líder do rato, havia pessoas olhando para ele e rindo, dizendo que o líder do rato gigante era realmente fraco. Eu disse para continuar andando e você encontrará um bom, disse um dos caras, o que foi ouvido por Lin Lu. Lin Lu olhou para eles e o cara mais baixo disse a ele que todos os monstros dessa área pertencem à guilda Seastar. Ele avisou Lin Lu para sair da área se não quisesse ser espancado. Lin Lu riu e disse realmente no final, L.Y. deixou os homens lutarem contra o líder dos ratos. Ele estava encostado na árvore enquanto observava os homens tentando derrotar o líder dos ratos, mas eles estavam tendo dificuldades, mesmo atacando juntos. Chefe, estou mais preocupado com aquele garoto do que com o monstro. Ele desistiu muito facilmente. Não acho que ele tenha boas intenções, disse o homem careca. Lin Lu estava ciente de que esses caras estavam falando sobre ele, então ele olhou para eles fazendo um sinal de paz. A menos que ele queira morrer, ninguém prega peças na nossa guilda. O próximo ataque está vindo, prepare-se, disse o chefe deles. Mas então o estômago do homem de cabelos encaracolados roncou e ele reclamou que estava com dor. Ele gritou que não conseguia segurar mais o cocô, suas calças rasgaram e seu cocô se espalhou. Seus companheiros estavam enojados e reclamaram do mau cheiro. Cheira tão mal, é mais perigoso que uma bomba de veneno, proclamou o líder. O rato estava tentando atacá-lo e ele estava tendo dificuldade para se concentrar. Lin Lei estava rindo. Ele tirou um de seus fones de ouvido e disse, parece que todos estão se divertindo. Acontece que ele ativou sua habilidade de diarreia, fazendo o cara encaracolado defecar. O líder dos homens caiu no chão, também com dor, sentindo que seu cocô iria explodir. Len Lu, ao mesmo tempo, caminhou em direção a eles e ativou sua intensificação da dor combinada com sua explosão de pele. Com essas habilidades, ele foi capaz de matar todos, incluindo o líder dos ratos. Por eliminar o rato, ele ganhou 16.700 pontos de experiência e alcançou o nível 11. Todos os seus valores de atributo aumentaram em um e ele obteve quatro pontos de atributo. Surpreendentemente, ele também conseguiu um equipamento e um livro de habilidades. Ele obteve a pele do rato gigante, presas e olhos demoníacos de rato. Normalmente, o chefe só deixa materiais cair, a taxa de queda de equipamentos é muito rara, mas a taxa de queda de livros de habilidades é de uma em mil. Ele concluiu que a caça solo aumentou a taxa de queda. Ele estava segurando o olho do rato demoníaco enquanto dizia que esse equipamento é realmente bom, pois aumenta a energia espiritual e a velocidade de recuperação, que era exatamente o que ele precisava. Quando ele usou, nada mudou e ele deduziu que habilidades passivas e habilidades de equipamento não podem ser mutadas. Esse olho de rato gigante é um ferro negro, uma joia que adiciona dois pontos de espírito e um ponto de agilidade. Sua durabilidade é de 20 sobre 20 e tem uma habilidade passiva de meditação. Após usá-lo, a velocidade de recuperação do poder espiritual do usuário aumenta em 5%. Ele então pegou o pergaminho para aprender a habilidade imediatamente. A habilidade é transmissão de vírus. Aqueles que podem usá-la são magos, sacerdotes, feiticeiros e farmacêuticos. Pode espalhar o vírus envenenando inimigos dentro do alcance, causando dano certo e enfraquecendo sua defesa mágica. Após um minuto, Lin Lu aprendeu a habilidade instantaneamente. É chamada de surto de peste negra, uma habilidade de mutação de nível a que pode espalhar a peste negra para um alvo ou uma área específica em um curto período de tempo. Os usuários podem controlar livremente o tempo de surto e a contagiosa. O mestre da habilidade pode eliminar o vírus da peste negra a qualquer momento. Lin Lu sabia que a peste negra também era conhecida como peste bubônica, altamente contagiosa e mortal. Ela causou uma das pragas mais horríveis da história, matando quase 30 milhões de pessoas. Também pode facilmente rivalizar com um grande feitiço proibido. Claro, a peste negra de Lin Lu está atualmente apenas no nível 1, longe de ser tão aterrorizante, mas ele não quer subestimá-la. Se combinada com a intensificação da dor, ele acredita que criar uma praga altamente letal não é um grande problema. Além disso, outros materiais que ele obteve também eram bons, mas ele decidiu guardá-los por enquanto em seu bolso espacial. De repente, uma fenda espacial apareceu atrás dele e se abriu amplamente, então ele percebeu que era um reino secreto. Ele tinha certeza de que esse reino era um reino secreto não descoberto. Esse reino secreto é chamado de Altar Escarlate, um reino de dificuldade difícil e requer níveis de 10 a 15, mas apenas 10 profissionais podem entrar. Reinos secretos são diferentes de masmorras e há o risco de colapso a qualquer momento, mas contém um grande número de monstros, equipamentos e materiais naturais. O reino secreto se fechará se alguém entrar nele e desaparecerá após ser limpo uma vez. Não abrirá novamente até que as pessoas dentro desistam, morram ou passem no teste. Além disso, as recompensas do reino secreto são muito mais preciosas do que as dos demônios do mesmo nível, então toda vez que aparece, causa tumultos profissionais. Mas morras e reinos secretos são normalmente divididos em 4 níveis, normal, difícil, pesadelo e inferno. Quanto maior a dificuldade, melhor a recompensa. O nível desse reino secreto que Lino estava prestes a entrar era difícil, então ele concluiu que seria difícil para ele limpar sozinho. Se ele voltasse para buscar ajuda, temia que alguém mais tomasse esse reino secreto, então era muito arriscado. Ele estava segurando a chave e decidiu tentar, fosse uma bênção ou um desastre. Ao entrar, o grupo de King, a senhora que se aproximou de Lin Lua quando ele veio a esta área pela primeira vez, passou perto do reino secreto. Eles estavam falando sobre sua última missão, mas King notou o reino secreto. Eles então olharam para ele e acharam que eram os primeiros a vê-lo. Eles estavam tão empolgados, já que poderiam entrar no reino secreto porque seu nível já estava no nível 30. Eles também sabiam que o preço de um reino secreto recém-aberto já havia alcançado 3 milhões de yuanes. King então os corrigiu, dizendo que agora era 4 milhões de yuanes. Surpreendentemente, ela disse a seus três companheiros masculinos para compartilhar o dinheiro que conseguiram de suas missões passadas, contanto que deixassem o reino secreto para ela. Os homens ficaram chocados ao ouvir isso. O cara alto então disse a ela para não se apressar, especialmente porque ainda não sabiam se alguém havia entrado ou não. King não se incomodou. Ela disse que tinha verificado ao redor, mas havia apenas alguns novatos por perto e, se alguém tivesse entrado, ela tinha certeza de que essa pessoa certamente morreria. Minha sobrinha despertou sua profissão há um tempo. Calculando o tempo, ela deve estar por volta do nível 10. Este reino secreto é um presente para ela, acrescentou. Nesse momento, Nino já estava dentro do altar escarlate. Ele tem duas tarefas principais, eliminar todos os monstros na caverna e destruir o altar escarlate. Essa caverna era originalmente um lugar sagrado para a vida e adoração dos orcs e lagartos de outro mundo, mas foi erudida pela energia demoníaca há 100 anos. Todos os lagartos que viviam aqui foram demonizados em monstros que só sabiam matar. Uma vez entrando no reino secreto, uma missão aparecerá imediatamente. Uma vez que a missão for concluída, o reino secreto também será concluído. Mas essa missão era realmente difícil para L.Y.L.O. Os melhores aqui são chamados de lagartos demonizados, uma raça de criaturas demonizadas com duas habilidades, martelo e carga. Os homens lagarto infectados pela energia demoníaca tornam-se muito sanguinários e cruéis, de pele áspera e carnuda, mas têm um medo natural de magia. Seus níveis são de nível 15, com 20 de força, 22 de constituição, uma de velocidade, 3 de espírito e 1.800 de saúde. O valor dos atributos e a saúde são quase metade do líder do rato gigante demonizado, então Lin acredita que também é apenas um monstro comum. Felizmente, sua inteligência é muito baixa, além de não terem muito poder espiritual. Enquanto ele estava olhando para os dois lagartos à espreita, eles o viram de repente. Ele imediatamente correu enquanto os dois lagartos o perseguiam. Len Len então percebe que esses lagartos têm um senso aguçado de descobri-lo facilmente. Ele decidiu detê-los, então usou sua habilidade e atacou os dois lagartos usando sua explosão de pele e diarreia. Um dos lagartos foi decapitado enquanto o outro defecou. Len Lu o sente nojo do cheiro e sente como se fosse matá-lo. A caverna não é muito grande, é uma caverna enorme com ventilação extremamente precária. Por causa disso, ele decidiu não usar mais a habilidade de diarreia, acreditando que isso poderia matá-lo antes de matar os monstros. Ele lançou outra habilidade enquanto dizia que precisava usar sua nova habilidade. Fora do reino secreto, King e seus homens se reuniram. Enin então chegou e descobriu que a sobrinha que ela sempre mencionava era Enin. Enin estava carregando um gato luminoso CD que encontrou nas florestas escuras. Ela deixou sua tia vê-lo e orgulhosamente disse que não era apenas um gato fofo, mas que também tinha habilidades de cura. King então concordou que o gato era realmente fofo, mas antes de qualquer coisa, pegou o gato e informou Enin que encontrou um reino secreto muito adequado para ela e que este seria seu presente de aniversário. King apresentou os homens atrás dela, dizendo que eles eram guarda-costas escolhidos a dedo do seu clã, que estavam atualmente no nível 15. Com eles, ela acreditava que Enin certamente obteria uma boa colheita no reino secreto e estaria absolutamente segura. Os guardas então prometeram garantir a segurança de Ingi com suas vidas. Enin então aceitou o presente de King, mas o fato é que ela preferia reunir sua equipe sozinha, porque não podia recusar a gentileza de sua tia. Enin caminhou em direção ao reino enquanto King explicava que este reino secreto é um reino recém-aberto, então, se outras famílias o vissem, não poderiam evitar disputas com eles. Enin tentou entrar, mas então o portão não a deixou entrar. Ela voou para longe, mas felizmente sua tia a pegou. Os homens então concluíram que alguém já poderia estar dentro do reino, razão pela qual nenhum deles conseguia entrar. King então proclamou que quem estivesse dentro provavelmente era algum novato ignorante, mas ela não se importava, pois estava disposta a esperar até que o homem dentro estivesse morto. Ela estava irritada pelo fato de não poder experimentá-lo, já que seu nível excedia o limite, e não esperava que já houvesse alguém dentro. Enin, ao mesmo tempo, se perguntava quem ousaria entrar no reino secreto. Ela não sabia que era Lin Liu. Dentro do reino, Lin Liu conseguiu matar o lagarto demonizado nível 15 usando sua nova habilidade, o surto da morte negra. Ele ganhou 1.740 pontos de experiência, foi recompensado com pele de lagarto demonizado e alcançou o nível 12. Seus valores de atributos aumentaram em 1 e ele ganhou 4 pontos de atributo. Lin Liu estava muito satisfeito com o resultado. A coisa assustadora sobre a morte negra é que é muito contagiosa, mas ele pode controlá-la instantaneamente. Em um campo aberto com monstros espalhados em todas as direções, essa habilidade pode não ser tão poderosa porque sua contagiosidade será minimizada. Esta caverna é enorme, mas quase fechada, a ventilação aqui é ruim e a densidade de monstros também é alta. Dessa forma, pode se espalhar rapidamente em uma ampla área. Se o monstro aqui for infectado pela morte negra, então ele acredita que pode subir de nível apenas deitado, mas o problema é que ele não pode simplesmente se apressar e usar sua habilidade. Existem tantos lagartos que ele poderia, sem nem mesmo ser capaz de levantar um dedo. Ele conclui que a melhor maneira é encontrar um patógeno, um agente infeccioso que possa causar infecção, mas o lagarto médio tem um alcance ilimitado para ir, então eles não podem levar o vírus para uma área mais ampla. Agora, os lagartos estavam vagando. O lagarto branco é chamado de criatura demonizada, lagarto albino. Também é um monstro nível 15 com 35 de força, 38 de físico, 11 de velocidade e 4 de poder espiritual. Tem 5.500 HP e suas habilidades são carga de martelo e aura de durabilidade. Uma variante do lagarto demonizado, eles são poderosos, sua pele áspera lhes dá uma defesa física forte, mas isso não muda seu medo natural de magia. Este lagarto albino é um monstro de elite e Lin Liu acredita que é simplesmente um alvo perfeito. Ele então o atacou usando seu surto de morte negra. O lagarto albino foi instantaneamente ferido, parecia estar rígido, então seus lacaios ficaram preocupados e perguntaram o que estava errado, mas depois de alguns segundos, o lagarto albino se sentiu bem e comandou seus lacaios a continuar patrulhando a caverna. Os lagartos foram para seu salão principal. Lin Liu, ao mesmo tempo, esperou que o vírus se espalhasse para todos os cantos, o que ele acredita ser provavelmente uma infecção exponencial. Enquanto observava os lagartos, ele notou que esses lagartos não têm nenhum hábito higiênico, pois pensariam que era sujeira se visse em um ponto. Lin Liu então levantou seu cajado e declarou que agora era o melhor momento para começar o surto de morte negra. Ele então ativa na área onde os lagartos estavam reunidos. Os lagartos estavam chiando de dore, surpreendentemente, foram mortos instantaneamente. Então, Lin Liu ganhou muitos pontos de experiência. Lin Liu ficou chocado quando notou que seu nível estava aumentando tão rapidamente, ele alcançou o nível 15 em apenas alguns minutos, e por causa disso, ele confirmou que um reino secreto recém-aberto é o melhor lugar para acolher pontos de experiência. Ele então caminhou em direção aos lagartos e descobriu que alguns dos monstros de elite ainda estavam vivos. Ele também notou um lagarto no palco parado. Era um sacerdote lagarto maníaco carmezim, Lorde Prateado. Atualmente, está em um estado fraco, seu nível é 20, com 25 de força, 14 de velocidade, 48 de físico e 52 de poder espiritual. Seus HP atuais são 3.200 de 4.800. Suas habilidades são cura de chamas, choque espiritual, físico, sangue amaranhado e transformação de besta. Este lagarto é o líder que foi afetado pelo espírito maligno, despertou uma pequena quantidade de sabedoria na longa evolução e tem guardado o altar carmezim escuro. Lin Liu então percebe que este lagarto não é um monstro de elite, mas certamente o chefe, e ele acredita que esse monstro chefe vai usar sua habilidade de cura. Ele imediatamente o atacou com a habilidade de explosão de pele enquanto planejava matá-lo enquanto ainda estava doente. Ele o atacou mais uma vez usando a mesma habilidade combinada com sua intensificação da dor e febre de sangue. O lagarto chefe estava rugindo de agonia, mas então morreu instantaneamente após alguns segundos. Lin Liu ficou aliviado que o chefe morreu facilmente devido ao fato de que ainda estava em seu estado fraco. Para ele, matar monstros e monstros chefes um após o outro é realmente difícil, já que o chefe foi eliminado, ele decidiu lidar imediatamente com o monstro de elite restante rapidamente e então destruir o altar, mas de repente, os monstros de elite restantes estão indo em direção ao cadáver do monstro chefe, eles comeram o cadáver do chefe e se fundiram. Nesse momento, Lin Liu teve um mau pressentimento sobre isso e, chocantemente, após a fusão, o lagarto se tornou um e se transformou em um sacerdote lagarto albino mutado e violento nível 21. Tem 40 de força, 49 de físico, 14 de velocidade e 27 de poder espiritual. Seu HP a 8 mil e suas habilidades são carga de martelo pesado, sangue fervente, choque de metal, emaranhado de sangue e transformação de besta. É um ser demonizado e contém o vírus da morte negra. O lagarto albino com efeitos duplos comeu o cadáver do Lorde em extrema raiva. A energia maligna e o vírus formaram um equilíbrio fraco em seu corpo, tornando-o ainda mais poderoso. Liu estava olhando para aquilo e estava nervoso, sabendo que essa criatura demônio Yed era mais perigosa do que as outras que ele havia encontrado. Ele também estava preocupado, sabendo que as habilidades deste monstro são uma combinação de combate corpo a corpo e mago, e deveria ser um crime ter todas essas habilidades. O pior é que ele estava tão exausto que não podia usar nenhuma de suas habilidades no momento. O albino violento tentou atacá-lo e ele imediatamente se afastou. Ele então pegou sua poção de poder mágico para restaurar sua força e poder lutar de volta. Ele tomou um gole, mas então o albino violento avançou sobre ele e o socou. Ele foi arremessado ao chão e ficou irritado porque o albino violento não lhe deu chance de se recuperar. O albino violento ativou sua habilidade de entrelaçamento de sangue, sabendo que essa habilidade é muito perigosa, Len Lu imediatamente correu o mais rápido que pôde. Ele se virou enquanto tomava sua poção mágica e atacou o albino violento usando sua morte negra, mas então o albino violento conseguiu evitá-lo saltando, então a habilidade de Len Lu atingiu o lagarto demônio que estava no chão. O albino violento tentou atacá-lo, mas ele ainda conseguiu pular para longe enquanto ainda tomava sua poção. Lin Le ficou surpreso com o fato de que o albino violento esquivou de seu ataque, mas então ele não se incomodou, pois seu alvo principal não era essa criatura. O albino violento rugiu enquanto avançava sobre ele. Ele então atacou os arredores usando sua habilidade de morte negra. Ele estava ofegante, neste momento, seu HP estava quase no fundo do poço, mas seu MP estava cheio, que é o que ele queria. O albino violento estava rugindo, dizendo a Len Lu que nenhuma de suas habilidades poderia acertá-lo, mesmo se ele bebesse remédio para se recuperar. Apesar do fato de Len Leo não entender esse albino violento, ele ainda respondeu dizendo que, se você acha que tem alguma chance de vencer, apenas dê uma olhada ao redor primeiro. De acordo com ele, ele usou sua habilidade em morte negra, mas seu alvo nunca foi o albino violento. Acontece que seu alvo principal eram todos os cadáveres ao redor deles. Ele conclui que o vírus nesses cadáveres agora está extremamente concentrado e seu plano é usar sua mana para uma habilidade. Ele tinha certeza de que algo aconteceria se esses cadáveres explodissem e houvesse um banquete de vírus que isso traria. Ele então ativa sua explosão de pele enquanto dizia que, não importa o quão poderoso seja esse albino violento, ainda é apenas um mutante temporário, além disso, o vírus carregado pela carne e sangue que cairá em seu corpo é suficiente para destruir completamente o frágil equilíbrio em seu corpo e matá-lo. Depois de dizer isso, o albino violento explodiu e foi finalmente morto. Como Len Lu conseguiu eliminá-lo, ele ganhou dois pontos de habilidade e seu nível aumentou para nível 20. Todos os seus valores de atributo também aumentaram em um e ele ganhou quatro pontos de atributo e mais um ponto de habilidade. Ele também obteve um cajado fúria carmesim e um martelo meteoro inoxidável. Segundo Len Lu, o martelo é uma recompensa inútil, mas ele ficou satisfeito com o cajado, pois ele tem um adicional de oito pontos de espírito e uma chance adicional de 15% de acerto crítico de feitiço. O martelo meteoro de aço, ao mesmo tempo, é uma arma de bronze que dá um adicional de cinco forças e três constituições. Quando um martelo meteoro atinge o chão, ele pode causar dano a todos os alvos dentro de um raio de cinco metros e uma chance de atordoamento. As habilidades que ele recebeu são sede de sangue e invocação de convocação. Sede de sangue gasta uma porção de sua mana no alvo e isso aumentaria seu poder de ataque em 10%, aumentaria a velocidade em 8% e reduziria o nível de sangue em 12% por 120 segundos. A invocação de convocação pode invocar um guerreiro homem-lagarto com 80% do valor total de atributos do usuário e o anfitrião pode controlar até nove invocações. Desde que Len Lu atingiu o nível 20, ele agora pode aprender novas habilidades e usar seus pontos de habilidade ao máximo. No momento, ele escolhe aprender confusão mental e técnicas de Alzheimer, que são ambas habilidades associadas. A confusão mental pode fazer com que o alvo fique mentalmente perturbado por um curto período de tempo e ataque quaisquer alvos ao redor inconscientemente. A técnica de Alzheimer pode fazer com que o alvo fique preso por um curto período de tempo ou se esqueça da habilidade que dominou, o que pode causar um retrocesso mágico nele. Ao ver a habilidade de Alzheimer, Lin-Leo então disse que sua habilidade estava ficando cada vez mais ridícula. Ele ainda tem um ponto de habilidade restante, então ele aprendeu o vírus da gripe, acreditando que também é uma boa habilidade. Depois disso, ele pegou as coisas do monstro que ainda não tinha pegado, já que poderia vendê-las por dinheiro. Ele então ativou sua habilidade de invocação convocada para destruir o grande cristal no altar. Após um minuto de destruição, algo interessante apareceu. É uma runa demonizada, que é um item especial que dá um ponto adicional a todos os atributos, mas só tem efeito quando colocado na mochila. Demonização. O portador pode usar essa runa para se transformar em uma criatura demonizada, mas no momento o nível de Lin-Leo não é suficiente para usá-la. Ainda há outro efeito dessa runa, mas então o nível de Lin-Leo não é suficiente para vê-lo. Runes especiais são produzidas após serem corroídas pela respiração de outro mundo. Um portador pode absorver a respiração e a alma de criaturas alienígenas ao matá-las, promovendo assim a atualização dessa runa demonizada. Sabendo que é um item atualizável, Lin-Lei então deduz que essa é a maior recompensa deste reino secreto. Depois de guardá-la, ele foi então informado de que completou o reino secreto. Ele será recompensado por completar todas as tarefas no reino secreto. Ele ganhou 100 mil pontos de experiência, seu nível foi elevado para nível 24, os valores dos atributos foram aumentados fixamente em 4, ele ganhou 16 pontos de atributo e 10 mil moedas de ouro. Ele também obteve um item especial, que é uma cruz de ressurreição em um contrato de STYX. Ele obteve um certificado exclusivo de transferência de carreira, que é único, e ele obteve um título especial, que é pioneiro, além de 2 pontos de habilidade adicionais. Claro que Lin-Lei ficou satisfeito. Ele tinha certeza de que poderia subir 4 níveis seguidos com seus 100 mil pontos de experiência e também foi recompensado com uma passagem perfeita. O livro de mudança de profissão oculta pode ser usado para desencadear uma missão de mudança de profissão oculta exclusiva relacionada à sua profissão, mas isso só pode ser usado após o nível 30. Ambas as partes podem usar o item especial contrato de STYX para criar um contrato especial. A criação do contrato estará sujeita às regras do rio STYX. A parte que quebrar o contrato será engolida pelo rio STYX. Para usar o item especial cruz de ressurreição, Lin-Lu precisa se ligar com uma gota de sangue para ganhar a oportunidade de ressurreição. Coloque a cruz de ressurreição no local do alvo e o alvo será ressuscitado lá, à morte. Neste momento, Ying-Kying e os guardas ainda estavam na frente do reino secreto. Len-Leo então sai dele com os olhos fechados e o grupo que estava esperando por ele então olha para ele com curiosidade. A maioria dos guardas achava que Len-Leo falhou em completar as missões e desistiu no meio do caminho. Então eles ficaram surpresos que apenas um saiu do reino secreto. Ying-Kying ficou surpresa quando percebeu que Len-Leo era o garoto que ela abordou antes. Ela pensa que a equipe de Len-Lu morreu, então ela sente pena dele. Len-Leo ficou confuso enquanto a olhava. Ele então olhou para o lado ao ouvir uma voz familiar. Ele ficou de pé e caminhou em direção a N. Seus ferimentos são muito graves. Os novos reinos secretos são muito perigosos. Onde estão seus companheiros de equipe? E se algo acontecer com você? N perguntou com uma expressão preocupada. Len-Leo então honestamente informou que estava caçando sozinho. De qualquer forma, falarei com você mais tarde. Vocês podem ir na frente, tem um lugar para ir, acrescentou ele. Ele estava com pressa, pois planejava pegar as coisas que encontrou no reino secreto e trocá-las por dinheiro. N então o cediu, deixando sua tia e os guardas. Os guardas ficaram irritados com Lino, acreditando que Len-Leo estava se gabando de caçar sozinho e esperavam que Enin não fosse enganada por Len-Lu. King então lhes disse que seria assunto de Indy fazer amizade com alguém. Ela então ordenou que guardassem a entrada do reino secreto antes que fosse alvo, mas então perceberam que o reino secreto estava desaparecendo lentamente. King então olhou para Len-Leo e ficou perplexa, pois era um sinal de que Len-Leo havia completado o reino secreto sozinho. Neste momento, Enin pediu a Len-Leo para esperar por ela. Lu então caminhou lentamente e perguntou à senhora do que ela precisava. Enin então explicou que aqueles guarda-costas com ela eram apenas homens que sua tia contratou para ela. Ela sabe que aqueles homens não acreditam em Len-Leo, mas então Enin acredita nele, já que sabe que Len-Leo não mentiria. Len-Leo então disse que isso não importa para ele, pois ele não se importa com aqueles homens. Enin de repente se sentiu envergonhada, gaguejando enquanto perguntava a Len-Leo se ela poderia formar uma equipe com ele para a competição de exames em equipe. Cada exame é dividido em competições de equipe e individuais. As equipes são frequentemente organizadas em grupos de três e os resultados são determinados de acordo com o número de andares a serem avaliados. A competição individual é basicamente uma luta um contra um na arena com base no resultado. Não apenas podem ser selecionados por uma boa faculdade, mas também podem ser elegíveis para um prêmio especial. Mas eu sou apenas um sacerdote ranqueado. Você deveria escolher alguém melhor, disse Lin-Lu. Mas então Eng insistiu que queria ir com ele, pois era mais confortável para ela formar a equipe com pessoas que conhecia. Lin-Lu então aceitou a oferta de Ying. Ele estava se perguntando por que o convite da equipe parecia tão estranho, mas como Eigo convidou, ele acredita que também não seria legal recusar. Enquanto isso, Lin-Lea voltou para sua casa. Ele já vendeu todo o equipamento que não precisa, combinado com o ouro que obteve dos monstros, ele fez muito dinheiro. A taxa de câmbio entre moedas de ouro e a moeda comum é cerca de 110. Se ele resgatar todo o seu ouro, conclui que seria mais de 500 mil nu. O dinheiro que ele ganha esta semana é mais do que o salário da sua mãe em um ano, e ele poderia dizer que isso é a coisa assustadora de ser um profissional. Nesse momento, alguém entrou em sua casa, era seu melhor amigo Tang-chan. Tang-chan estava em pânico, perguntando onde ele esteve nos últimos dias. Tang-chan também questionou por que ele não nivelou com o professor na escola e ele achou que Lin-Lu perdeu a paciência por causa da profissão que ele conseguiu. Eu não pedi para você vir aqui para me xingar. Aqui, essas coisas são para você, disse Lin-Leo enquanto apontava para a casa. caixa na mesa. Tang-chan ficou chocado ao saber que era a espada da besta e a armadura, ambas de nível bronze. Era caro, então ele achou que Lin-Lu estava roubando para conseguir isso. Lin-Leo então informou que ele foi para as planícies de ratos para subir de nível. Lin-Leo então convidou Tang-chan para formar equipe para o exame e ir para uma das 10 melhores faculdades. Lin-Leo, você é meu verdadeiro irmão, que tal eu te chamar de pai a partir de agora, disse Tang-chan brincando enquanto tentava abraçar Lin-Leo, mas Lin-Leo o empurrou e brincou que a família Lin não o quer. Ao mesmo tempo, na casa de Enin, seu pai a informou que a família Dong-fan a convidou para formar equipe com ela, mas ela recusou instantaneamente. Claro, seu pai ficou furioso ao saber que o jovem mestre da família Dong-fan havia despertado uma profissão de classe S e ele acreditava que formar equipe com o jovem mestre Dong-fan garantiria a primeira colocação para Eng. Além disso, ele já havia feito um acordo com o senhor Dong-fan. Ele então perguntou a Eng quem era a pessoa com quem ela queria formar equipe e ele acreditava que sua filha formaria equipe com um cara inútil. Enin então mencionou o nome de Lin-Lu e disse que Lin-Lu era seu amigo. Ela disse orgulhosamente que Lin-Leo é um cara incrível que limpou um reino secreto sozinho. Ao ouvir que Lin-Leo limpou um reino secreto sozinho, o pai de Eng então pensou que Lin-Leo era um profissional ranqueado S ou pelo menos um ranqueado a Eng então informou que Lin-Leo era apenas um sacerdote ranqueado D, mas então seu pai ficou furioso e disse que ela estava irritando. Ele se levantou, mas então King de calmamente lhe disse que a declaração de Enin era verdadeira, já que ela também testemunhou com seus próprios olhos. E embora Lin-Leo seja apenas um sacerdote de classe D na superfície, ela tem certeza de que Lin-Leo está escondendo alguns segredos, então para ela a escolha de Eng não está necessariamente errada. Ainda assim, o pai de Eng não acredita nisso e simplesmente vai embora dizendo a ambos, Eng e King, para fazerem o que quiserem. Alguns dias se passaram e finalmente chegou o dia do exame, que aconteceria na torre de testes. Um streamer estava ao lado da torre se apresentando pelo nome Bingbing informando seus espectadores que transmitiria o exame que aconteceria nesta torre. Segundo ela, mais de 200 novos profissionais entrarão na torre de testes para avaliação hoje. Existem mil torres de testes no mundo, que as pessoas acreditam ser um presente de Deus para os humanos, e também são obrigatórias para todo profissional. Existem 9.999 andares na torre. Diz a lenda que se alguém conseguir entrar no milésimo andar, pode quebrar a restrição entre humanos e deuses e se tornar um deus instantaneamente. Claro, isso é apenas um exame, e o novo profissional que conseguir entrar no vigésimo andar já é um gênio incrível. Bingbing mostrou a seus espectadores a classificação dos profissionais calouros mais aguardados na cidade, e o primeiro é Miranzuan, que tem a profissão de classe S de um anjo. Em seguida, está o cavaleiro do dragão de classe S, Dongfuni, que dizem ter chocado um dragão de fogo do ovo que veio com seu despertar. Em terceiro lugar estava também uma profissão de classe S, a espada inigualável. Nesse momento, Lin-Loo e Tang-chan estavam esperando seu terceiro companheiro de equipe. Tang-chan não tinha ideia de que seria Enin. Ele estava preocupado que Lin-Leo estivesse errado por escolher o colega de equipe errado, acreditando que seriam sacos de areia para os monstros se seu terceiro companheiro de equipe não fosse um causador de dano. Lin-Leo então disse para ele não se preocupar e apenas esperar. Após alguns minutos, Ing finalmente chegou com um sorriso dizendo que quase não o encontrou por causa das numerosas pessoas ao redor. Ela então perguntou a Lin-Loo se a equipe deles agora estava completa e, sabendo agora que ela era a terceira membro, Tang-chan ficou tão impressionado, já que a senhora era a garota mais bonita da classe. Lin-Loo então disse que não era grande coisa e disse a seus companheiros para se prepararem, pois o teste estava prestes a começar. Enquanto eles discutiam, Dong-Fang os observava de cima e não gostou do fato de Enin ter ousado rejeitá-lo. Seu companheiro então veio junto com a pessoa que ele queria. Surpreendentemente, era Yorin. De acordo com Dong-Fang, Yorin é de Binhai. Seu pai, Yangon Xion, é o vice-diretor da fábrica de aço número 7 de BHI e sua mãe, Lian Sen, é dona de casa em tempo integral. Dong-Fang também sabia que a Oren despertou um nível de profissional espadachim mágico. Yorin ficou pasmo ao concluir que Dong-Fang realmente investigou seu passado. Ele estava se perguntando o que Dong-Fang planejava fazer e até pensou que Dong-Fang estava tentando mexer com ele. Dong-Fang então informou que foi rejeitado, então está atualmente sem companheiros de equipe e por acaso a profissão de Yorin é uma combinação perfeita para a sua equipe. Para este exame, você me seguirá, acrescentou. Yorin estava sorrindo e prometeu a Dong-Fang que o seguiria, e ele até disse que poderia concordar com essa oferta um milhão de vezes. Ele estava pensando em seus companheiros de equipe e concluiu que aqueles dois não seriam capazes de fazer o teste, já que agora formaria equipe com Dong-Fang, mas não se sentia culpado, acreditando que era apenas má sorte para aqueles dois homens. A propósito, ouvi dizer que sua escola tem uma profissão oculta chamada Lion-Ening Dongen, ele disse de repente. Yorin então informou que a profissão de Ying é princesa da neve espiritual. Ao ouvir isso, Dong-Fang então disse que ele tem o potencial de ser uma profissão de classe S, sabendo que princesa da neve é uma profissão de poder duplo que combina vento, neve e alma. Ele então afirmou que é uma pena que o cérebro de Ying não esteja funcionando bem por se recusar a formar equipe com ele, o que mostra que ela é apenas uma pessoa míope. Ele então olhou para outra pessoa enquanto dizia que só há uma mulher que vale a pena ser atraída por ele e essa é a filha mais nova da família Miran, Miran Zuan. Nesse momento, Wan estava olhando para Yen enquanto dizia que Yen realmente encontrou dois caras desconhecidos para formar uma equipe. Era estranho para ela saber que Yen tinha algumas escolhas melhores. Ela então esquece disso e decide cuidar de si mesma primeiro em vez de se preocupar com qualquer pessoa. Sua companheira então disse para ela não se preocupar, já que acreditava que o primeiro lugar desta vez certamente pertenceria a ela. O homem da equipe deles também prometeu protegê-la com sua vida. Sua então tocou a torre e disse que não se importava com a classificação, já que o que ela queria era o maravilhoso artefato mundial.